De leões a iguanas, capivaras a lírios do mar, a terra abriga uma incrível riqueza de criaturas, com uma vasta diversidade de formas, cores e tamanhos. Cada espécie com suas adaptações únicas e ocupando seu pequeno espaço no grande emaranhado da teia da vida. E o reino animal é o mais diverso de todos. Mas o que é um animal? O termo animal é comumente dado aos organismos de acordo com certas características deles, como seu tamanho e se ele consegue te morder. Mais popularmente, o traço mais utilizado para caracterizar os animais é o movimento. Se tem movimento, é um animal, ou pelo menos foi assim que se pensou durante séculos. Dificilmente alguém olharia para uma esponja durante o banho e pensaria que aquilo pudesse ser um animal. Até que em 1765, os cientistas notaram pequenos movimentos nas esponjas marinhas e a sua verdadeira natureza começou a ser lentamente revelada. Eu sei que pode parecer estranho, mas esponjas são tão animais quanto nós somos. E para entender isso, precisamos viajar um pouco no tempo. Há bilhões de anos, nosso planeta era um lugar hostil, com vulcões em erupção e oceanos fervilhantes. Durante grande parte da sua história, a Terra não teria sido um lugar muito acolhedor para animais. Na verdade, com uma atmosfera pobre em oxigênio e rica em gás metano, ela não parecia nada agradável para forma de vida nenhuma. Ainda assim, alguns seres unicelulares conseguiram superar as probabilidades do universo e ser as primeiras formas de vida, deixando sinais de sua presença em rochas há cerca de 3,7 bilhões de anos. Criaturas microscópicas deixaram como pegadas um tipo de molécula de carbono que só poderia ser produzida por seres vivos. E esse teria sido o pontapé inicial. Com as condições da Terra se alterando o tempo todo, uma mudança revolucionária começou a acontecer há cerca de 1 bilhão de anos. Os seres unicelulares começaram a viver dentro uns dos outros, criando uma relação de interdependência uns com os outros. Um pequeno ser englobado poderia produzir energia e ficava protegido, e o grande que ia englobar poderia agora gastar essa energia extra com estruturas mais complexas. Com isso, essas novas células complexas, as células eucarióticas, apresentavam partes especializadas fazendo papéis únicos que sustentavam a célula como um todo. Certo, então agora as células cooperavam entre si, uma dentro da outra, mas ainda assim seria necessário mais um grande passo para o surgimento dos animais. Além disso, foi preciso que elas passassem a viver juntas, em cooperação. Grupos de células eram capazes de se alimentar e proteger melhor juntas do que sozinhas. E cada célula fazendo um trabalho específico. Algumas células tinham como missão manter o grupo todo junto, outras ajudavam na produção de enzimas digestivas para decompor alimentos, e assim vai. Nesse cenário lindo de cooperação, há cerca de 800 milhões de anos, esses aglomerados de células se tornaram os primeiros seres multicelulares. E dentre eles surgiram seres multicelulares com células especializadas, que não conseguem produzir o seu próprio alimento, finalmente surgiram os primeiros animais, e logo depois, as esponjas. Temos evidências de compostos químicos de esponjas preservados em rochas que datam de 700 milhões de anos, com alguns estudos moleculares apontando para um desenvolvimento ainda antes disso. Beleza, mas aí você olha para uma esponja e se pergunta, como que isso pode ser um animal? Ué, bom, se olharmos com um pouco mais de atenção, veremos que a esponja é um organismo muito complexo, com diversos tipos celulares, cada um com uma função diferente. Existem as células que revestem a pele do animal, dando forma e sustentação. Outras são células dobradas sobre si mesmas, criando um canal que garante acesso à água do meio externo para dentro do animal. E tem também as células com cílios e flagelos, que ajudam a esponja a movimentar a água para conseguir alimento e oxigênio. Essa é a magia da especialização. E essa especialização continuou a acontecer em outros grupos de animais, o que permitiu o surgimento de novos tipos celulares, que vão muito além do que podemos encontrar em esponjas. Apareceram células que se contraíam e relaxavam alternadamente, gerando movimento, levando a formação de tecidos musculares. outras possibilitaram formas de comunicação entre células, dando origem a um primitivo sistema nervoso. Isso tudo levou a uma explosão de biodiversidade ao redor do mundo, principalmente na época do período cambriano. O período cambriano é um marco na nossa história evolutiva, ele é até conhecido como o Big Bang biológico. Não se sabe ao certo o que causou esse aumento drástico na diversidade dos animais, mas o fato é que antes desse período, a maioria dos organismos era relativamente simples, composta de células individuais ou pequenos organismos multicelulares, de vez em quando organizados em colônias. À medida que a diversificação acelerou, a variedade da vida se tornou cada vez mais complexa e começou a se assemelhar à de hoje, e a área da ciência responsável pelo estudo das relações evolutivas entre diferentes espécies e organismos de toda a diversidade é chamada de filogenética. E graças a ela é que nós podemos dizer que o ovo veio antes da galinha, porque de maneira simples, ovos já eram postos desde os dinossauros, enquanto que as galinhas vieram muito depois. A filogenética nos permite olhar para a história dos seres vivos como uma gigantesca árvore, cheia de galhos e ramificações, em que os galhos com ramificações mais baixas são os mais antigos. Se olhar para onde estamos nós e as esponjas do filo porífera nessa árvore, ficaria mais ou menos assim, elas seriam os seres mais próximos do animal mais antigo, o primeiro animal então poderia parecer-se mais com uma esponja, ou pelo menos era assim que se pensava. Com o surgimento do sequenciamento de DNA, os biólogos puderam comparar as sequências de genes compartilhados pelos animais, e a partir disso foi possível construir uma árvore genealógica que ilustra como os animais e o seu material genético evoluíram ao longo do tempo. Mas ainda assim, os cientistas não conseguiram chegar bem a um consenso sobre quem de fato teria sido os primeiros animais. Procurando entre os animais com as características mais primitivas de hoje em dia, os cientistas reduziram gradualmente as possibilidades a dois grupos, as esponjas e os quitenóforos. Alguns pesquisadores fizeram análises bem projetadas e afirmaram que esponjas se ramificaram primeiro, já outros fizeram também estudos tão complexos quanto e falaram que não, foram os quitenóforos. Ou seja, ainda não temos um consenso definitivo, pra variar. Mas só de olhar pras esponjas, elas já parecem ser bastante primitivas. Elas não têm sistema nervoso, elas não têm músculos e se parecem mais com um aglomerado de protozoários unicelulares, com um leve grau de especialização. Já outro candidato a animal mais antigo é o grupo dos quitenóforos, que podem até superficialmente se parecer com águas-vivas, mas eles são apenas parentes distantes. Enquanto as águas-vivas esguicham o seu caminho através da água, os quitenóforos se impulsionam com oito fileiros de cílios dispostos em seus lados como pentes, além de terem um sistema RGB bem interessante. Animal Gaming Pra tentar saber se os primeiros ramos dos animais foram as esponjas ou os quitenóforos, um novo estudo se baseou em uma nova característica, a organização dos genes em cromossomos. Cada espécie tem um número característico de cromossomos, nós, por exemplo, temos 23 pares e uma distribuição característica de genes ao longo desses cromossomos. Mas a estrutura cromossômica dos quitenóforos era desconhecida até 2 anos atrás, e depois de pesquisas foi descoberto que a estrutura cromossômica do quitenóforo parecia bem diferente da de todos os outros animais. Essas linhas horizontais pretas são cromossomos de diferentes animais de grupos diferentes, tem duas espécies de esponja, duas de quitenóforos e outras. Espécies com mais linhas pretas vão ter mais cromossomos. Essas esponjas tem 23 linhas pretas, porque elas tem 23 cromossomos. Além disso temos linhas coloridas, em que cada uma representa um gene em específico. Se uma linha colorida de um gene está passando por um certo cromossomo, significa que aquele gene é encontrado naquele lugar daquele cromossomo. E com isso nós podemos visualizar algo bem interessante. Olhe bem como esse gene laranja queimado se manteve constante em um mesmo cromossomo ao longo de animais de grupos bem diferentes. Mas quando chega nos quitenóforos, a coisa muda completamente. De repente ele se parte em cromossomos diferentes, em que um deles se mistura com um gene azul escuro e o outro lá com um gene azul piscina. Tem também esse gene verde, que de repente se separa em dois cromossomos e em um deles se mistura com um gene marrom e outro com um gene azul claro. E por mais que essas trocas, divisões e misturas aconteçam em outros animais além dos quitenóforos, é somente quando é a vez deles que essas linhas coloridas dos genes realmente começam a se emaranhar. Graças a essa imagem, podemos ter uma visão panorâmica clara de uma coisa. Os quitenóforos têm cromossomos com genes bem mais embaralhados. Essa maneira tão diferente de organizar os seus genes nos leva a uma hipótese interessante. Bom, se quitenóforos são tão únicos e uma coisa tão fundamental, é possível que a organização mais prevalente tenha surgido só depois dos quitenóforos. E isso cria um rearranjo na árvore da vida e os colocam como o grupo mais próximo do animal mais antigo, então o primeiro animal poderia se parecer não com uma esponja, mas com um quitenóforo. Isso agora se torna uma possibilidade real, porém ainda mais estudo é necessário. Ainda que os mistérios dos primórdios da vida persistam, é impossível negar a beleza incomensurável dessa história que se estende por bilhões de anos. Uma jornada notável, da unicelularidade até a complexidade multicelular, da austera esponja e do brilhante quitenóforo, a infinidade de formas de vida que habitam o nosso planeta hoje. A cada nova espécie descoberta, a cada sequência de DNA decifrada, somos lembrados do milagre da evolução, o processo incrivelmente complexo, mas belo, que deu origem à diversidade espetacular da vida que testemunhamos hoje. Mas por mais diferentes que sejamos uns dos outros, uma coisa é certa. Compartilhamos algo em comum. Todos somos filhos do mesmo berço cósmico, seja você um súdito do reino animal ou não. Muitos animais são estudados na paleontologia e antigas civilizações humanas são estudadas na arqueologia. Agora, para saber como e quem serão os arqueólogos do futuro, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E, tchau!